Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que a paz do Filho de Deus Salvador chegue ao seu coração, meu irmão. Chegue ao seu coração, minha irmã. Chegue ao seu lar. Também ao seu ambiente de trabalho. Hoje, neste nosso programa, oração Pai das Misericórdias. Que alegria poder ter esse encontro. Experiência com a misericórdia de Deus. Hoje é dia 24 de dezembro. Estamos às vésperas do Natal do Senhor. O Natal é amanhã. Hoje à noite, muitas pessoas participam da Santa Missa, que é a Missa da noite. É a Missa Vespertina. Amanhã, sim, celebraremos com muito júbilo o Natal de Jesus. O Natal do Salvador. E nessa preparação bonita, neste último dia do tempo litúrgico do Advento, nós vamos meditar a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1º, do versículo 67 ao versículo 79. Lucas, capítulo 1º, do versículo 67 ao versículo 79. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para concedernos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo o Evangelho de hoje. É o famoso Benedictus, esse hino proferido por Zacarias, o pai de João Batista. É certo que você, meu irmão, é certo que você, minha irmã, conhece uma importante oração da igreja. Essa oração se chama Liturgia das Horas. Eu não vou entrar em detalhes para explicar todo o significado da Liturgia das Horas. Eu não tenho tempo para isso, não tenho condições de explicar. No entanto, na Liturgia das Horas, nós temos duas horas importantes que se chamam Laudes e Vésperas. Laudes porque é a oração da manhã, Vésperas porque é a oração da tarde. Nas Laudes, a igreja reza o cântico evangélico, que é exatamente este aqui que nós terminamos de proclamar, o Benedictus. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e assim por diante. Nas vésperas, unidos à Virgem Maria, nós, igreja, rezamos o Magnificat, que foi o Evangelho alguns dias atrás. Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor e exulta de alegria em Deus, meu Salvador. São cânticos evangélicos que nos ajudam a viver no nosso dia a dia, que ajudam a igreja a viver no seu dia a dia esta comunhão com o Salvador. Porque aqui no Benedictus, Zacarias glorifica a Deus porque ele cumpriu a promessa de salvação. As profecias messiânicas proferidas pelos profetas, elas se cumpriram. Se cumpriram em Jesus Cristo. Mas, Deus quis que outras pessoas colaborassem com o projeto, o seu projeto salvífico. Dentre essas pessoas, destacamos a figura de São João Batista, o precursor do Messias. João, ele, pela graça de Deus, ele é o precursor do Messias. Aquele que realizou a sua missão para apontar o Filho de Deus Salvador, o Messias Salvador na pessoa de Jesus. E, por isso, Zacarias diz para ele, João Batista, o seu filho, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Assim o fez João Batista, ministrando às margens do Rio Jordão o batismo das águas, o batismo de conversão para que as pessoas pudessem, com seus corações preparados pela fé, acolher o Salvador que é Jesus Cristo, acolher o Filho de Deus Salvador na pessoa de Jesus. Também, irmãos e irmãs, nós somos chamados a acolher o Salvador. Também, irmãos e irmãs, nós somos chamados a realizar a nossa vocação batismal como João Batista, apontando o Salvador, levando aos nossos irmãos e irmãs, às pessoas com quem nós convivemos, às pessoas da nossa casa, da nossa família, levando esse conhecimento da Palavra de Deus, levando as pessoas a uma experiência concreta da misericórdia do Senhor. Sim, e dessa forma a nossa vida também será um louvor agradável a Deus. Esse louvor que foi proferido por Zacarias também será testemunhado por todos nós. E depois, eu gostaria de dizer ainda uma coisa, como nós devemos valorizar cada pessoa humana que vem ao mundo, cada vida humana que está sendo gestada no ventre de uma mulher. Nós somos irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Jesus, nós somos também profetas da vida e da esperança. Cada pessoa que vê ao mundo é uma oportunidade de Deus, é uma oportunidade da misericórdia de Deus para a humanidade. E é com essa alegria na preparação para o Natal de Jesus que nós examos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Preparando-nos para receber a bênção do Senhor, eu gostaria de dizer, irmãos e irmãs, preparemos-nos bem para o Natal do Senhor preparemos nossa casa nosso lar para celebrar o Natal de Jesus que de fato seja um Natal de oração de recolhimento de confiança na misericórdia do Pai. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e sobre todos vós e as vossas famílias desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.